Irmãos, companheiros de banda, compositores, cantores, enfim, tem muita coisa em comum, mas eu quero saber se vocês se conhecem, vocês sabem muito um do outro, quem é bom nisso aí? Já deu tempo da gente conhecer, eu acho que sim, cara. Eu acho que a gente sabe bastante coisa. Pelo menos passa na prova um sete assim. É que a gente é muito mutável, né? A gente vai mudando de opinião, de gosto, mas a gente se conhece bastante. Eu posso propor um desafio pra vocês? Bora. Um desafio da intimidade musical. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês vão ter que responder cantando. Rodrigo e Gabi, tudo certo? Eu não vou poder cantar hoje. O Rod pegou esse tempo aí. Então, só Diogão. Diogão vai me representar, Gabi também. Hoje eu vou fazer as músicas dele. Ontem no show eu tive que fazer, tá ligado? Ele no palco falou, irmão... Me salva, me ajuda aí. Me ajuda aí, porque... Não, vou no violão. Vou jogar aqui no violão. Fui sorriso também, velho, sorriso. Pra gente facilitar o Rodrigo, então, eu começo com Gabi e Diogo. Eita, Lili. Vamos lá. Qual é a música do momento, assim, que não sai da cabeça do Rodrigo? Música do momento? Ou a música da playlist que vocês sabem, assim, cara, essa é a música que ele ouve sempre. Ele mesmo tá pensando ali. Tô, tô, tô. Eita, Lili. Música que não sai da cabeça do Rod. Cara, aquela música do Bruno Mars, tá ligado? É verdade. Que foi uma que ele ficou... Isso aí. I'm gonna leave the door open. Essa música? Tá ligado? Essa música eu realmente... Eu fui tirar o piano dessa música. Do you got plans? Sim. Don't say that. I'm sleeping, man. Eu fiquei a semana inteira cantando, saindo ao ouvido deles, cara. E tem uma versão... É essa música, né? Eu fui tirar a versão do piano e fiquei a semana inteira cantando. É difícil aquela música. É. É demais. É linda. E tem uma versão de pagode depois que eu vou mandar pra vocês. Mentira. É, a gente... Depois eu vou arrumar um jeito de arrumar essa versão aqui pra vocês verem. Bruno Mars cantando. Essa música, o dia que lançou ela, a gente tava no estúdio com o Mumuzinho. E aí a gente falou, caramba, só que maneiro a galera atrás. O Mumuzinho pirou também. Nossa, vamos fazer uma parada dessa também. Vem, Lili. Vamos fazer uma parada dessa também? Botar a galera, sei que todo mundo com a roupa maneirona. Cara, que irado. Nossa, ficou lindo. Eu amo, eu amo isso. Agora, Rodrigo... Jogueira, Jogueira, Jogueira. Pode mandar, pode mandar. O Diogo. Pô, é muito fácil, velho. É muito fácil. É muito fácil. Tem uma música que eu fico ouvindo direto. Não, mas calma. Deixa eu fazer uma parada agora. Agora é outra. Agora, calma. Eu quero saber qual é o artista que seu irmão é apaixonado assim. Não fala, calma. E sempre quis fazer um feat. Vocês têm que cantar a música. Muito fácil. Vamos, um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Justin Bieber. O Justin, velho, eu gosto muito. O Diogo ama, cara. Canta uma música aí, pô. Como é que é? É Beliebe? Como é que é? Deixa ele fazer, vai. Canta uma dele. Eu doer no topo, vai. É violão, né? É violão? Cara, eu sou muito fã do Bieber também. Eu vou te dar um presente hoje, cara. O quê? Ó, até o final do programa, eu vou depois dar um presente pro Diogo. Depois traz aqui pra mim, produção, um negócio que tem na minha mala ali que eu vou dar de presente. É uma parada pra ele. Gente, você entendeu? Sentiu preferência, né? Não, é bom. Temos um preferido. Não, tudo bem. Eu vou dar pra vocês também um presente aqui. Aproveitei o momento que eu tenho um negócio que já que eu senti que ele vai curtir. Mas agora, pra Gabi, né? Vamos lá. Rodrigo, Diogo. Seguinte, quem é a cantora que mais inspira a Gabi, assim, que ela tem como referência a pessoa que vocês sabem, assim, que se passar, a Gabi vai fazer assim, ó. Por favor, tira uma selfie. Então, a gente nunca conversou sobre isso. Verdade. Mas tem de estilo de se vestir e tem de cantar. Então fala os dois. Fala uma de cada. De estilo de se vestir, eu acho, por exemplo, que a Gabi gosta muito da Ariana. A Ariana é grande. Ela teve uma fase. Eu não sei se ela tá na fase atual da Ariana, não. Ela passou por um processo. Passou por essa fase da Ariana. Ela lembra um pouco a Olivia também. Você gosta da Olivia Rodrigo que tava cantando ali? O estilo dela, né? Muito legal. Bem anos 2000. E de voz, eu sei que ela ama a Jessie J. A Gadu também. A Brasil Gadu. Eu acho que é uma das maiores referências. Quem seria, Gabi? Acho que Amy Winehouse, Gadu, Jessie J, Josh Stone, Corrine Billy Ray. Sabe de uma coisa, Dicinho? Eu estive na casa de Gadu. Olha, que legal. E aí ela cantou assim. Ela virou amiga pessoal da Gadu agora. Ela falou. Inclusive, ela tá lá viajando com o love dela, que é a pop também. Um beijo. Beijo, Gadu. Beijo, Pacu. Beijo, mas eu amo e sou muito fã dela, assim. Me inspirou muito. Eu acho que é porque aquela fase da adolescência, aquele primeiro álbum dela, eu ouvi de cabo a rabo e, enfim, me curto muito. Conhecendo as inspirações aqui de Gabi Melinho, que maneiro.